Hoje foi anunciado o lançamento do Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio. O Instituto vai atuar em parceria com o IBOP para analisar dados econômicos, políticos e sociais do Estado, além de dados voltados para o segmento do comércio. Nós sempre vimos a necessidade do comércio ter uma federação que tivesse um instituto. Nunca tivemos dados do comércio. Então sempre quando a imprensa solicitou, nós teríamos que recorrer a CNC ou números de outro instituto de pesquisa que não tinha o nosso aval. Então era uma proposta de campanha, quando nós nos propusemos a assumir a presidência da FEComércio, de criar o instituto. E hoje nós temos a oportunidade de lançar o instituto junto com o IBOP, que é um parceiro nosso, onde nós estamos lançando hoje a pesquisa da aceitação do presidente Bolsonaro no Estado do Mato Grosso, a aceitação do nosso governador Mauro Mendes e a pesquisa dos 11 candidatos ao Senado do Estado do Mato Grosso. Promover políticas públicas adequadas com base no banco de dados específico e auxiliar em tomadas de decisões mais assertivas é o que o presidente do Desenvolve-MT avalia como um dos pontos positivos. Bom, a gente entende que o recurso escasso do jeito que está, até não se pode falar que é tão escasso, mas é qualificar exatamente o destino dos recursos, a importância desse instituto, para que a gente possa trabalhar com demandas pontuais. Você tendo informação, você cria, desenvolve políticas públicas para suprir aquelas necessidades. Isso é uma ferramenta fantástica, entendeu? Que a gente, infelizmente, aqui ainda não tínhamos. Então a gente entende que isso vai ser uma baita parceria. Ela está muito focada para o comércio, mas você tem mesmo trabalho na indústria, você tem instituições que prestam essas informações. O que nós temos feito é uma falta de interação. Não é feito, deixado de fazer. É apresentar políticas públicas para solucionar problemas em cima de informações concretas. O Instituto de Pesquisas lançado pretende atender a classe empresarial. Terá uma fonte de dados de interesse público e privado, como dados de crescimento do setor do comércio, por bairro ou por cidade, assim como dados de faturamentos mensais comparativos. A expectativa é que munidos de dados estaduais possam promover programas para gerar mais emprego, incentivar a abertura de pequenas empresas e gerar mais renda para o Estado. O Instituto veio de conta com a demanda, principalmente do comércio. Enquanto nós entramos aqui, nós vimos a necessidade de buscar informações. Uma entidade que o representa, um comércio, precisa ter dados, precisa construir até para planejar o futuro da cidade. Nós tivemos um momento de pandemia e, infelizmente, não tínhamos dados para a gente debater, principalmente com quem? Com os órgãos reguladores. O comércio ficou fechado durante um bom período. Se a gente tivesse esses números, obviamente o Estado não tomaria as decisões isoladas e sozinha. Então, esses dados vêm contribuir com o crescimento do comércio, vêm contribuir principalmente com o planejamento estratégico e gerar mais emprego e renda que esse Estado precisa. Obrigado. 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 Obrigado.